Quando a gente está pensando na quantidade de déficit calórico que a gente vai fazer, então a gente tem aquela visão de que a gente precisa fazer pouco déficit calórico por conta de termogênese adaptativa, entenda uma coisa, termogênese adaptativa não está relacionada a magnitude do déficit calórico, termogênese adaptativa está relacionado a quanto de peso o paciente perde e o fator que as pessoas estagnam, os nossos pacientes estagnam, não é por termogênese adaptativa, isso não é significativo, o que faz o paciente estagnar é a falta de adesão à dieta, principalmente por conta do aumento da fome, então esse é o principal, indivíduo que é obeso, tem muita gordura corporal, quanto mais você fazer esse paciente perder peso no início, mais motivado ele fica e mais resultado ele tende a ter no longo prazo. E esse estudo mostrou algo parecido aqui, que foi uma meta-análise. Então aqui eles quiseram comparar principalmente dietas muito baixas em calorias, então essa VLED, que seria Very Low Energy Diet, e essa aqui seria basicamente uma dieta mais balanceada, que não tinha um déficit calórico muito grande. Então foi uma quantidade alta de follow-up nesses estudos, então 4 ou 5 anos. E aí basicamente, olha só a quantidade perdida de peso comparado nos dois tipos de dieta. Enquanto uma perdeu aproximadamente, que é a que tinha mais restrição calórica, algo em torno de 24 quilos, essas aqui tiveram uma redução do peso em média de 8 quilos. Então se a gente vai analisar, 16, 24, 3 vezes mais quantidade de peso perdido, tá? E aí se a gente vai pensar principalmente o que é legal aqui, manutenção do peso perdido, que essa é a nossa maior dificuldade. Então numa dieta mais restrita em caloria, a manutenção do peso perdido foi muito maior. De novo, cuidado, eu não tô falando fazer uma dieta muito restrita, numa pessoa que tem pouca gordura corporal, boa sensibilidade à insulina, porque senão você vai ter um efeito desastroso na massa muscular. Paciente, por isso eu mostrei todo aquele esqueminha da lipólise, do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Porque quanto mais gordura eu tenho o paciente, mais ele poupa a massa muscular dele, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.